Fala galera que acompanha o canal Coisas do Meu Sertão, mais um vídeo novo para o canal. Desta vez estamos indo em busca de mais um vídeo, não é isso pai? É. O que vamos fazer agora pai? Nós vamos acompanhando aqui o trator que vai pegar corragem. Aí nós vamos acompanhando ele até lá. E lá vamos mostrar como é que ele faz para encher os rebotes, né? Com certeza. Porque geralmente a gente enche os sacos para colocar no rebote. E aí ele vai com uma pá no trator para encher como se enche uma carreta de areia, né? E ele vai com uma pá para encher com uma pá. E nós vamos mostrar esse trabalho dele lá, com certeza. E o que a galera tem que fazer para antes de ver o vídeo? É ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Deixar o like e nos ajudar, né? Para que nós possamos entrar o 2023, pelo menos bem encostadinho de dois mil inscritos. Se Deus quiser. Se Deus quiser vai dar certo, né pai? Com certeza. Para que nós possamos ter mais vontade e mais coragem de buscar conteúdo para os nossos acompanhantes que nos acompanham, né? Pronto, agora vamos seguir em frente ali e vamos mostrar o Fernando, né? Enchendo dois reboques, né pai? Dois reboques. É capim, né? Capim, com certeza. Pronto, galera. Nós já estamos aqui no local onde o meu irmão, o Fernando, veio buscar o sordo. E quero mostrar para vocês, ó. A gente só vê campo, muita plantação de sordo aqui, ó. As paisagens lindas, a gente vê as paisagens. Aqui fica próximo ao Triângulo da Vajota, né? É, só sei que a mata separa aí o outro lado da pista, que fica o Triângulo da Vajota. Mas aí, como vocês podem observar, ó, está aqui, ó. O sordo. O trator já está ali já. Ele daqui a pouco vai encher os dois reboques. E vou filmar para vocês, passo a passo. O pai já está lá com ele lá. E o pai vai ter uma pequena entrevistazinha com ele. E o pai vai ter uma pequena entrevista. E o pai vai ter uma pequena entrevista. e aí pai como é o trabalho da agricultura aqui certeza é interessante porque aqui não tem assim diretamente mão de obra mas a mão de obra é feita com a máquina e aí é uma importância de que o serviço avança e o carro gasta pouco porque não tem muita gente para fazer um só faz o prato tecnologia avançada né pai certeza aí aonde acontece que um homem ele economiza porque se ele fosse pagar quatro homens para encher uns rebotes desse ele ia gastar um pouco de tempo ia gastar mais dinheiro e o trator resolve só problema né só que uma pessoa só resolve uma boa iniciativa do seu brito né pai para os trabalhadores dele com certeza é uma pessoa inteligente trabalhador que gosta de valorizar seus trabalhadores esse rapaz já tanto tempo trabalha com ele e ele não se diz a história tá muito satisfeito porque foi o homem que deu valor o trabalho dele né é aí eu quero dizer que Fernando tá muito bem tranquilo né que trabalhava um cidadão nesse seu brito dá orgulho na gente né porque ele cuida bem de seus trabalhadores valorizar valoriza ele né o pai o pai que entende muito da agricultura da parte de sol de plantar esse plástico aí ele só é usado uma vez é depende muito né se ele for usado no canto que ele não leve muito sol vai durou muito tempo agora se for no canto de terra sol ele fica fraco né e ele já vai servir para muitas coisas ainda porque ele aqui tá sendo tirado com cuidado né pois é importante isso estamos aqui nessa tarde com o nosso amigo Samuel que vai nos trazer uma palhinha sobre a questão do maquinário e aí meu amigo Samuel você gostaria de trabalhar no maquinário dessa aí trator uma escavadeira e aí mas eu toparia sim hein se tiver essa oportunidade aí a gente tava aí para dirigir essas máquinas aí né trabalhar a gente vê que é um trabalho muito dificultoso a dificuldade que tem mesmo é só o horário do sol quente né que a quentura é grande mesmo a gente tá numa sombra dessa que é um trator mas também tem a que a quentura do motor mas eu acho que eu também tinha coragem de trabalhar numa máquina dessa aí Pois é com certeza você fizesse um curso né você tem vontade de fazer um curso para trabalhar em escavadeira ou mesmo trator de esteira com máquina que carra chão derruba madeira na mata né sim sim eu toparia sim fazer um curso para depois tá aí né no ramo das maquinárias trabalhando todo canto aí né porque quem trabalha com maquinário trator de esteira ou mesmo com a máquina de escavadeira é ganha um dinheirinho até bom né ganha um dinheirinho até bom e a gente vê que o Fernando aí né sempre tá ganhando seu dinheirinho ele tá mais nesse ramo aí das máquinas né E aí meu amigo Samuel mas quem sabe você possa qualquer dia você procurar fazer um curso de maquinário para que você possa se aperfeiçoar e trabalhar também para ganhar o seu dinheiro não é assim com certeza a gente vai dar uma pesquisa aí na internet né para ver esses cursos para que a gente possa tá se aperfeiçoando aí o trabalho das marcas não é isso pois é foi mais uma entrevista com nosso amigo Samuel né que tem desejo de trabalhar maquinário e quem sabe ele possa fazer um curso e aí passar a trabalhar no maquinário que aí com certeza ele vai ganhar um bom dinheiro obrigado aí por estar me entrevistando também né eu sempre tô filmando é difícil participar das entrevistas mas para mim sempre vai ser uma satisfação fazer parte do canal coisa do meu sertão porque o canal coisa do meu sertão não é só eu não é só o pai mas sim uma família né isso valeu meu amigo com certeza Olá boa tarde meu amigo Fernando vamos aqui e vimos até aqui para nós conversar com você um pouquinho sobre o seu trabalho trabalho que você gosta de fazer eu acho bom fazer aí o trator você já está acostumado com o movimento já esse eu vou para o primeiro trator que eu quando cheguei na fazenda eu comecei a trabalhar nele já dá para trabalhar já dá para você enfrentar uma escavadeira mesmo de verdade rapaz ainda não dá porque a bichinha de hoje em dia são tudo automática né e aqui não aqui é mais simples um pouco mas você sabe que tudo tem a primeira vez né é a gente para fazer a gente faz certeza e outro é um cara bem inteligente tenho certeza que não vai lhe dar tanto trabalho porque você já tem mais ou menos um balanço do que é uma escavadeira né é verdade e aí o trator não é até econômico rapaz é econômico eu saí de lá agora de tarde tinha o que cinco dedos de óleo acho que talvez dá para chegar lá e trabalhar hoje e amanhã se Deus quiser você viaja um pouco longe é viajando a gente trabalha botando força né carrega não botando força pois é e aí você vem todos os dias todos os dias nós estamos aqui todos os dias nós vem certo quer dizer que a gente é bom porque não precisa de muita gente só você meio o trator rezou a parada é só ano passado me enchei na mão me enchei na mão eu morro já enchei na mão eu sofri que só os momentos ruins agora graças a deus ele botou esse budoso nesse trator para trabalhar e melhorou agora 100% praticamente quer dizer que aí ele é uma pessoa que não gosta de que o sujeito sofre demais né é ajeitou o trator para você trabalhar com mais tranquilidade é verdade todos os anos ele dizia vou botar um doce que foi melhorar para você e graças a deus ele colocou um e agora dá mais melhor para nós esse é um patrão que gosta de ver o trabalhador trabalhar sem sofrer né é verdade pois é e meus parabéns para ele né que ele é uma grande pessoa um patrão muito bom e isso a gente fica muito safei com ele né é verdade pois é aí você quer mandar algum abraço para alguma pessoa sua algum amigo manda um abraço aí para o meu amado irmão Thiago ali do Juá irmão Naldinho da Califórnia já tudo de bom para esses dois varão que eu amo muito meu coração são dois irmãos que eu admiro muito nosso amigo Sávio com certeza nosso amigo Sávio ali do Juazeiro dá um abraço com saudade muito grande dele porque ele disse que aparece e não aparece lá em casa e tá me devendo uma visita de vocês vamos cobrar dele para que ele venha participar aqui conosco e até um dia aqui para ver o movimento né com certeza e já agora no final do mês ele disse que vem né aí vamos ver se nós arrastamos ele para cá para nós botar ele para carregar saco na escola é o certo está bom meu irmão foi um prazer e satisfação que Deus continue lhe abençoando com saúde e com paz amém